Para coroar um Clássico, só faltou gol, preferencialmente no CRB, mas foi um jogo bem disputado, bem jogado. Primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo eu acho que o CRB teve mais os domínios das ações do jogo. Tivemos dois lances duvidosos, um me parece que realmente estava dividido, mas também me parece claramente que não estava dividido a ninguém. E era lance capital, era para a liberdade pelo menos, além da própria questão de expulsão. Mas um jogo bem disputado, o CRB correndo atrás de um adversário que está num estágio mais avançado que o nosso. Manteve uma base maior do ano anterior, e fez um trabalho muito sólido, conduzido pelo Marcelo Cabo com muita propriedade. E o CRB, por pouco tempo de trabalho, pouco mais de um mês, já conseguiu fazer três jogos contra a equipe de Série A e competiu. Conseguiu ser competitivo. Oscila, porque é natural, mas eu acho que a equipe fez um bom jogo e os atletas estão de parabéns, claro. Isso não quer dizer que é satisfeito, isso aí a gente tem que continuar trabalhando, evoluindo, para ir melhorando a cada dia. Roberto, gostaria que você falasse das variações que você fez com o Ferruge, dentro do campo, e no momento das trocas. Você sentiu que o CRB caiu um pouco de produção no momento que ele cresceu, no segundo tempo, chegou até a duradão. O Ferruge é um jogador que tem essa capacidade, eu conheço o Ferruge muito tempo, eu conheço o Ferruge do Brasiliense, quando ninguém sabia que era o Ferruge. Um jogador versátil, que vem se readaptando ao futebol brasileiro, tem poucos jogos na temporada passada, e vem adquirindo a cada jogo o seu ritmo de jogo. E a gente, nós fizemos as trocas sempre para manter o time no ataque, com a entrada do atacante, do árbitro, depois entrou outro atacante, que foi o Maílson, e por último, claro, o Lucas ali para organizar. A entrada do Lucas já foi aos 38, 39, quer dizer, acabando o jogo. Porque chega o momento do jogo que você tem que saber jogar com a competição, e hoje a gente defendia a liderança diante do principal rival dentro da competição. A questão dos laterais também, né Roberto? Um clássico que ninguém pode errar, principalmente no primeiro tempo, ficaram mais atrás, agora no segundo tempo eles conseguiram realmente espaço. E na finalização, pelo menos na minha opinião, pecaram um pouquinho, principalmente nas bolas que poderiam ser alçadas tanto para o Zé Carlos ou lançadas para o Maílson. Pois é, e coisas que são trabalhadas, mas é aquela velha história, cara. Quando você monta um time do zero, você não consegue contratar um jogador, porque ele não está no mercado chamado de entrasamento. Então isso leva um tempo. Mas pelo prazo que nós temos com esse novo grupo, eu acho que o grupo está correspondendo, a gente tem enfrentado, como eu te falei, nós enfrentamos três equipes da Série A, que mantiveram no mínimo 70% do time da temporada passada, e o CRB foi competitivo com os três. Então isso mostra que nós estamos no caminho certo. O resultado acaba sendo mais favorável para o Clube de Regatos Brasil dentro dessa competição? Nós chegamos na liderança da rodada, e estamos saindo da liderança, e estamos saindo da rodada na liderança, jogando talvez contra o principal candidato ao título. Isso eu não quero dizer que o CRB não vai brigar, pelo contrário. Mas a gente sabe que o momento das duas equipes hoje, o CRB vem num processo de remontagem, enquanto o adversário já vai em uma fase de manutenção e de reforço. Então eu acho que para o CRB, o mais importante em termos de campeonato foi a gente ter continuado na liderança da competição. Roberto, em que estádio está esse processo de evolução do CRB? Cara, eu não sei. Não sei. Por quê? Eu trabalhei com muitos poucos jogadores que aqui estão, e vai depender muito do desenvolvimento de cada um deles. Então, isso não dá para você quantificar. O que você espera é o último. Por exemplo, há uma semana atrás, nós fizemos um jogo aqui dentro do Moto, que eu achei um jogo muito abaixo do esperado. Uma semana depois, acho que a gente fez um rendimento muito acima, e contra um adversário melhor que o Moto. Então, coisa é passo a passo. Não teve o que reclamar do treinador, Roberto, quando um clássico se resolve em detalhe, se define em detalhe, você botou um monte de atacantes nesse segundo tempo na sua equipe? É, fizemos o que estava dentro das opções que a gente tinha, e criamos pelo menos duas oportunidades muito claras de gol, onde pode-se gerar uma situação aí de ver as imagens para saber se foi impedido ou não. Me parece que o do Zé Carlos estava impedido, mas o do Daninho, não. Então, se estava próximo de abrir o marcador, a gente esteve um pouquinho mais próximo, mas um clássico bem disputado, só faltou um gol. O Roberto Guilherme ainda pode contratar dois jogadores de idade livre e quatro no sub-23. É esperar a oportunidade do mercado, ou é trabalhar essas contratações dentro da necessidade que ainda tem o elenco? Eu acho que as contratações, que poderão ser feitas ainda para o estadual, nós temos que fazer pensando na temporada agora. O CRB já não está num processo de montagem de elenco, agora ele está num processo de qualificação de elenco. E todo mundo está empregado, cara. Todo mundo está empregado. Então, não é fácil. Eu acho que nesse momento vai ser mais fácil completar as vagas sub-23 com jogadores como o Allianz, que veio do Corinthians, que veio de uma parceria com o clube, e ver o que o mercado vai oferecer. Porque é aquilo que eu te falei hoje, praticamente todos os jogadores estão empregados. Você veio servir precisando de um lateral direito ainda? Cara, eu não gosto de falar de posição, porque aí é aquela velha história. Ou lateral, ou qualquer outra posição. Eu só vou expor e talvez não resolva o meu problema. Então, eu acho que é aquilo que eu falei. O CRB vem evoluindo, vem numa temporada onde eu acho que faz bastante tempo que o CRB não fica sem derrotas há tanto tempo. Já perdi as contas, quantos jogos são. E, no meio disso, uma reformulação total de elenco. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Mas, claro, é sempre trabalhando para melhorar. Roberto, você termina o clássico, né? A cabeça de todo mundo, somente do técnico Ficamil, né? Não permita fazer essa pergunta, porque, provavelmente, a gente não vai se encontrar até quarta-feira. O Brasiliense tirou um jogo na Gaguncha e agora vai ser um pacatinha no quadro do Jacarela. Jogo à tarde, e eles alegaram de uma ação. Jogo difícil, já jogaram no campeonato do Nordeste, líder do Alagoano, mas agora muda a chave. Vem aí a Copa do Brasil. Contra um adversário que, por duas vezes, já foi finalista da Copa do Brasil. Uma delas, inclusive, comigo. O Brasiliense é uma equipe com vários jogadores experientes e que, talvez, numa sequência de jogos, isso pese. Mas, para início de temporada, é um adversário complicado. É um adversário com jogadores que, há pouquíssimo tempo, estavam jogando Série A. Então, assim, da mesma forma que a Copa do Brasil tem alguns confrontos inusitados, eu acho que o CRB começa uma Copa do Brasil já um jogo que poderia tranquilamente ser de segunda fase ou até de terceira fase.